Para aqueles que são amantes do bom vinho, como eu, deixa eu contar uma história para vocês. Eu estou aqui no Vale do Uco, em Mendoza, um lugar lindo, cordeiro dos Andes, ali atrás. Estou aqui diretamente no meio do vinhedo, para contar essa história para vocês, que tem tudo a ver com o tratamento da calvície e com o transtorno de capilar. O bom vinho, ele é baseado no terroir. Antigamente, os enólogos buscavam as vinhas antigas, que elas têm uma produção menor e com melhor qualidade. Mas hoje em dia, além disso, eles também procuram pelo terroir. O terroir perfeito para cada vinho. E não só isso, mas o terroir de cada região específica. O terroir, para quem não sabe, é muito além do pedaço de terra. O terroir é quase tudo que envolve a produção do vinho. Incluindo a terra, o tipo de terra, o solo, a condição climática da região, as vinhas, a qualidade das vinhas, das árvores. E também, principalmente, do trabalho das pessoas que estão envolvidas ali na produção do vinho. E isso tem tudo a ver com o transtorno de capilar. Olha aqui, vou mostrar aqui para vocês o solo. Esse aqui é o solo e por baixo disso aqui tem características muito específicas e que podem variar de região para região. E, principalmente, eles podem variar dentro da mesma região. Às vezes, metros de distância já mudam o terroir e, consequentemente, mudam a qualidade do vinho. No transplante capilar é a mesma coisa. Você não tem o mesmo resultado em todas as pessoas e você, na mesma pessoa, tem regiões da cabeça que são diferentes da outra para fazer o transplante. Então, o que muda? Qualidade da pele, vascularização, o tipo de raiz, a qualidade, a característica do fim, da haste do cabelo, a quantidade de pelos que tem em cada unidade folicular. Então, tudo isso influencia diretamente no resultado do transplante. E, claro, o principal de tudo, a qualidade do cirurgião, da equipe que está envolvida no seu transplante. O transplante capilar não é só a técnica. Vai muito além da técnica. A técnica é o básico. Está no livro. Qualquer pessoa tem acesso. O transplante capilar tem a arte. A pessoa que enxerga através do físico. Que consegue captar a essência da pessoa para fazer o melhor planejamento, para aproveitar ali a escassa matéria-prima que nós temos, que é a área doadora, as raízes. E, com isso, entregar o melhor resultado possível. E tudo isso obedecendo todas as condições que a anatomia oferece para a gente. Ou seja, aproveitando todo o terroir do paciente, tudo que está envolvido naquela cirurgia. E o bom vinho também não é só ali na colheita e na produção. Também tem o pós-colheita. Durante a fabricação do vinho, como é que é feito, como é cuidado, o que vai adicionar, quais uvas que vão misturar, no caso de fazer um blend. E o resultado do tratamento da calvície também tem isso. Vai além da cirurgia. É importante também o tratamento clínico. Em paralelo à cirurgia, porque a calvície não tem cura. A gente faz uma redistribuição de raízes ou unidades foliculares que não têm a genética da calvície, pela região da calvície. Mas a gente tem os cabelos prévios, que já estavam lá antes da cirurgia e que precisam ser cuidados. Então, juntamente com o transplante capilar, a gente tem que inserir o tratamento clínico, bem feito, com tudo que a ciência comprovou para a gente ser eficaz. Então, tudo isso está envolvido no tratamento da calvície. Então, por isso que eu falo, que o transplante capilar, o tratamento da calvície, é arte, tecnologia e ciência, tudo junto, de forma que não tem como separar mais. E aí sim, a gente consegue ter resultados espetaculares que guiaram, que pautaram a nossa caminhada nesses últimos 17 anos. Estamos deixando as pessoas com mais autoestima, mais felizes, assim como você está com um bom vinho na sua frente, usufruindo com a sua família, com seus amigos, tendo bons momentos. E é isso que o transplante capilar traz para as pessoas, alegria e felicidade. Então é isso. Um abraço para vocês. E aqui, ó, última passada, essa paisagem fantástica, cordeira dos Andes, ali atrás, em pleno Vale do Luco, em Mendonça. Beijo para vocês. Beijo para vocês.